O que nós vamos começar a verificar agora? Minha querida aluna, preste bem atenção aqui. Nós vamos pegar agora, vamos entender o básico de dinâmica. Eu vou passar para ti cerca de oito exemplos. Explicar como é que se monta essas forças, tudo bem? Exemplo número um. Anota aí, por favor. De menor? Bora lá. Eu tenho uma superfície, um bloco, uma força F atua num bloco A. Esse bloco A tem massa A igual a 2 kg. E a força que atua sobre ele tem uma intensidade igual a 10 N. Determine quanto que vale a aceleração do corpo. Observe minhas palavras, por favor. O corpo se movimenta para onde? Aí você deve responder da esquerda para a direita. E você deve desenhar o sentido do movimento. Como aqui eu só tenho uma força, que só tem um bloco, fica fácil, né? Força é igual... Força resultante é igual a massa vezes aceleração do corpo. Qual a força resultante aqui? Ora, bolas, só tem uma força. Então vai ficar quanto? 10, que é igual a massa do corpo, que é quanto? 2 multiplicado por aceleração. Portanto, a aceleração vai ser o quê? 10 dividido por 2. A aceleração é igual a 5 m por segundo ao quadrado. Muito fácil, não é verdade? Exemplo número 2. Dois corpos de massa A e massa B estão encostados um no outro. Uma força F atua no bloco A, empurrando os dois blocos. A massa de A, a massa de A equivale a 2 kg, a massa de B equivale a 3 kg. A força que atua nos corpos é igual a 15 N. Determine, letra A, quanto que vale a aceleração do sistema? Letra B, quanto que vale a força que o bloco A exerce em B? De novo, qual a força que o bloco A exerce em B? Embora eu tenha desenhado esses blocos separadamente, embora eu tenha desenhado esses blocos separadamente, você vai fingir que eles estão juntos. Porque quando eu começar a movimentá-los, vai ser desse tipo aqui. Eu tenho um bloco A, tenho um bloco B, eu pego meu dedo, meu dedo representa a força F. Essa força F, F empurra o bloco A. E o bloco A empurra o bloco B e eles começam a se movimentar. Pode repetir de novo? Não esquece a ideia. F, repetir de novo, novamente, mais uma vez. F empurra A e A empurra B. Eles começam a andar juntos. Você entendeu a ideia? Então, embora esses desenhos aqui, eles estejam aqui separados, você vai fingir que eles estão juntos, tudo bem? Em primeiro lugar, qual o sentido do movimento? O sentido do movimento é da esquerda para A, direita. F, empurra A e A empurra B. A empurra B com que força? Com a força de A. Mas, para cada ação, eu tenho uma reação igual e no sentido contrário. E o B, bom, o B não empurra ninguém. É muito importante, Giovana, a gente definir isso daqui. Essa força primeira aqui, eu chamei de quê? De F? E chamei essa outra força de F, A, indicando que ela é diferente. Muito bem, simples. F empurra A e A empurra B. Com que força? Com a força de A. Já, vamos lá. F empurra... Essa aqui é o A. A empurra B. Com que força? Com a força de A. Mas, terceira hora de Newton, para cada ação, existe uma reação. Fala igual e no sentido contrário. Então, da esquerda para a direita, que força eu tenho? Força A. E no sentido contrário, também. Eu tenho... Não, igual. Força A também. Olha, fala de novo. Estrela de Newton. Igual. 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 Fala que é diferente. Fala que é diferente. Igual no sentido contrário. É por isso que A empurra B e B, de volta, empurra o A. Mas, com que força? Com a mesma força, com a força A. Toda vez que eu tenho forças em contato, as forças são iguais. Toda vez que eu tenho forças em contato, as forças são iguais. Só que em sentidos contrários. A força que vai nele e também a força que vem no cara. Quem faz a ação bate em alguém. Ou seja, A empurra B. Com força de A. Por isso que o vetor está da esquerda para a direita. Mas, o B exerce uma força de reação em A. Também chamada de FA. Não é FB. Só se tivesse um corpo a mais, eu colocaria uma força para o B. Que no caso não tem. Tudo bem? Olha a frase que eu vou utilizar agora. Só um minuto. Devemos escrever uma equação para cada bloco. Devemos escrever uma equação para cada bloco. Devemos escrever a primeira equação a partir do ponto de aplicação da força principal. Quem é a força principal? Obviamente, é a força que empurra esse cara. Que é o bloco F. Tudo bem? E, consequentemente, depois eu vou escrever da força B. Tu tem que prestar. Tu tem que desenhar corretamente. Porque esses desenhos dos vetores que vão indicar a equação. Bora lá? Primeiro, eu vou fazer uma equação para o bloco A. Tudo bem? Bloco A. Quais são as forças que estão atuando no bloco A? Não esquece. Quarta série, por favor. Nós definimos que o sentido do movimento da esquerda para a direita. Então, quem vai para a direita é positivo. E quem está indo para a esquerda é negativo. Ficou claro aqui? Então, vai ficar como? Quais as forças que estão atuando no bloco A? Força menos força de A é igual a massa de A vezes aceleração. Por que ficou menos, Giovana? Porque está no sentido contrário. Ficou claro aqui a ideia? Força menos força de A por quê? Porque estão desenhados no bloco A. É igual a massa de A vezes aceleração. Para o bloco B vai ficar como? Quais são as forças que eu desenhei no bloco B? Apenas força de A. Está escrito aqui, apenas. Então, força de A é o quê? É igual a massa de quem? Vamos somar essas duas equações, Giovana? Posso cortar os simétricos? Então, força é o quê? Massa de A mais... Fator comum, né? Massa de B vezes aceleração. Gostou? Quanto que vale a força F que ele tinha que aplicar? Ah, desculpa, esqueci de colocar. A força F que ele aplicou... Não, está escrito aqui em cima, eu coloquei. Vale 15 N, lembra? Desculpa, aqui vale 15 N. Aqui vale 15. Quanto que vale a massa de A mais a massa de B? 2 mais 3. Portanto, a aceleração vale quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Letra A está respondida. Letra A, aceleração é... 3 metros por segundo ao quadrado. Letra B, ele quer saber a força que A exerce em B. Qual é a força que A exerce em B? A força de... A força que A exerce em B é a força de A. Quanto que vale a força de A? Aqui, Giovana, tu vai escolher a equação que tu vai achar mais bonitinha, tá bom? A de cima ou de baixo tu queres usar? Tá bom. Força de A, que é a força que A exerce em B, né? É igual a massa de B vezes a aceleração. Quanto que vale a força de A? Não sei. Quanto que vale a massa de B? A massa de B vale 3 quilogramas. Quanto vale a aceleração? Portanto, a força de A vale quanto? A senhora entendeu a ideia? Beleza. Próximo exemplo. Observe esse exemplo aqui. Observe esse exemplo. Uma força F de intensidade igual a 20 N é aplicada no bloco A, que em seguida faz mover o sistema A com B e B com C. Mais uma vez, só um parede de dizer que, embora eu tenha desenhado separado esses blocos, vocês vão fingir que eles estão juntinhos, tá bom? Eu tenho desenhos separados apenas para simplificar na hora de eu escrever os vetores, mas eles estão juntos, estão tocando no outro e eles vão começar a se movimentar. Continuando. Aí ele fala o seguinte, F empurra A, A empurra B, empurra C, ele pergunta, letra A, determine quanto que vale a aceleração do sistema, letra B, quanto que vale a força que A exerce em B, e letra C, quanto que vale a força que B exerce em C. Vamos fazer o exercício agora? Em primeiro lugar, você tem que definir o sentido do movimento. Qual é o sentido do movimento? Da esquerda para a direita, então vai ser esse sentido, tudo bem? Da esquerda para a direita, então vai ser esse sentido. Vamos lá? Vamos montar os blocos e vamos montar as forças. F empurra A e A empurra B. Com que força? Nós chamamos força de A para B, tá bom? Vamos chamar força de A para B para ficar fácil, tá? Mas para cada ação, eu tenho uma reação igual e no sentido contrário. Olha as palavras que eu vou utilizar. A ação é A empurrar B, e por isso eu escrevo no bloco B que o A está empurrando, tudo bem? Qual é a reação? É o B empurrar A com a mesma força, com a mesma força, só que no sentido contrário. Não, você vai colocar a mesma sigla. Se você colocar a Barbie de um lado, você vai colocar a Barbie só que no sentido contrário. Você entendeu a ideia? Você não vai mudar nada. Ficou clara a ideia? Olha, B empurra C. Com que força? Vamos chamar a força de B para C. Mas para cada ação, eu tenho uma reação igual e no sentido contrário. Ficou claro o que eu falei? C não empurra ninguém, então acabou. Tá bom? Beleza? Como é que nós resolvemos o problema? Repita comigo. Devemos escrever uma equação para cada bloco. Devemos escrever a primeira equação a partir do ponto de aplicação da força principal. Quem é a força principal? Força F. Então vamos escrever primeiro para o bloco, por coincidência do destino, tá? Primeiro para o bloco A. Não esquece o sentido dos vetores. O sentido que eu, Henrique, eu, eu determinei, segundo a minha interpretação do problema, é da esquerda para a direita. Então, os vetores que estão apontados para a direita são o quê? Positivos. E os vetores que estão apontados para a esquerda, portanto, são negativos. Ficou claro aqui? Bloco número 1, bloco A, vai ficar como? Força para B. Massa de A vezes aceleração. Respira. Bloco B agora. Quais são as forças que eu desenhei para o bloco B? Força de A para B, menos força de B para C, que é igual a massa de B vezes aceleração. Para o bloco C, vai ficar como? Força de B para C é igual a massa de C vezes aceleração. Montamos a equação? Vamos juntar tudinho, cortar o simétrico, né? Concorda comigo aqui? Então, vai ficar como? Força vai ser o quê? Massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes aceleração. Quanto que vale a força nesse caso? A força, não, ele falou, né? A força vale 20 N. Vamos colocar aqui. A força vale 20 N. Quanto que vai dar a massa de A mais a massa de B mais a massa de C? 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10. Isso aqui vai dar 10. A aceleração é igual a 2 m por segundo ao quadrado. Letra A está respondida. Quanto que vale a aceleração? A aceleração vale... Na letra B e na letra C, eu vou responder os dois juntos, tá? Letra B e letra C, ele quer a força de A para B e ele quer a força de B para C. Você está observando, Giovana, que é mais fácil achar primeiro a força de B para C? Não é mais simples? Por quê? Porque já está isoladinho e bonitinho, tá bom? Bora lá fazer. Primeiro eu vou fazer a força de B para C. A força de B para C é igual a massa de C vezes a aceleração. Não é que fica legal quando a gente monta as fórmulas? Já fica tudo separadinho, né? Vai ficar como? A força de B para C, portanto, vai ser igual a massa de C, que vale 5, multiplicado por aceleração, que vale 2, portanto. A força de B para C, a força de reação, vai ser igual a 10 N. Ficou claro aqui? Bora achar a força de A para B agora? Eu vou escolher a equação, a número 2, tá bom? Vou escolher essa equação, tá? Vai ficar como esse daqui? Força de A para B, menos, só estou repetindo a equação. Força de B para C, igual a massa de B vezes a aceleração. Quanto que é a força de A para B? Sei lá. Quanto que é a força de B para C? Vale 10, que é igual a massa de B, que vale, nesse caso, vale 3, vezes a aceleração, que vale 2. Portanto, a força de A para B vai ser igual a 10 mais 6. Portanto, a força de A para B é igual a 16 N. Ficou claro aqui a ideia? Isso é o básico. Vamos trabalhar agora com outro exemplo chamado tração, tá bom? Tchau. Tchau.